Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Free Fire com PUBG, Fortnite, Mobile, tá ligado? Hoje eu estou aqui na nossa humilde O Eliminador, tá ligado? E hoje eu vim aqui e não achei nada, não tô achando nada aqui, véi. Pera aí, mano, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ó, ó o primeiro aqui, ó. Caramba, mano, eu já ia falar, eu vou atrás desse cara, vou atrás desse cara que hoje eu tô sangue no oi, irmão. Hoje eu não quero saber de pouca conversa, não. Quero saber de pouca conversa, não, eu quero já eliminar quem eu possa eliminar, tá ligado? Quem eu puder eu eliminar. Vem cá, pi. Aê, peguei. Igual já era. Nossa, agora eu me ferrei. Olha onde é que é a parada. Já vou tomar a eliminação logo de cara, tá ligado? Eu já vou... Eita, nossa senhora. Subi com o carro lindo demais. Já vai... Já é o primeiro kill de hoje, que hoje eu tô esperto. Hoje eu tô esperto, primeiro kill. Ai, não, não, não. Ai, deu bom, deu bom. Não. Ai, não, porra. Vou lá, mano, eu tenho que ganhar desse cara aí, quer nem saber. Já vou ganhar logo de uma vez, que hoje eu tô assim. Hoje eu tô poucas ideias, tá ligado? Rá, molecote. Chuba, se liga no papai, rapá. Nossa senhora, mano. Eu peguei ele logo com o carro igual o meu, tá ligado? Pra não ter muito o que fazer. Sobe, sobe, sobe. Nossa, esse kill aqui foi feio, hein, velho. Já vou sentar... Já é o primeiro kill, mano. Hoje eu tô assim. Ah, mano. Caralho, velho. Não é possível que ele vai passar de mim. Falta um quilômetro, mano. Não é possível que eu não vou ganhar desse cara. Oh, eu queria muito que tivesse equipe também aqui, né, mano? Além das tunagens, a gente poder tunar nossos carros, nós fazia tipo em equipe, tá ligado? Aí, ó. Cheguei. Primeiro kill de hoje. Hoje o kill foi fresquinho, nego. Hoje o kill foi fresquinho. Um já foi pra vala. Eita. Já bati em um aqui, já. Vamos atrás dos loot, mano. Aí, ó. Ah, não. Vou ganhar melhoria, né? Nível 2. Tomara que eu pegue o GTR, né, mano? Aquele R32, mano. Ah, peguei um galante, mano. Galante. Até que o galante é bom também. Não é ruim, não. Aí, ó. Já bati, foi logo aqui. Eu tenho que pegar a manha, mano. Eu vou botar esse treino automático, mano. Tá ligado? Porque aqui não tem esse negócio de manual, velho. Eu acho que não vai valer a pena, tá ligado? Ligar os controles de tração, estabilidade, pra você não ficar derrapando muito. Tá ligado? Porque querendo ou não aqui, mano, o foco é você quebrar os caras. Eu acho que eu vou tentar fazer isso. Melhor configuração pra você tentar, tá ligado? Não sei. Deixa nos comentários aí vocês que estão jogando há mais tempo. Já passamos um rodo nenhum, já. Ao invés de ficar caçando loot, nós temos que ir pra cima dos caras, mano. Tá ligado? Vou tentar ir pra cima dos caras, porque... Aí a gente ganha. Se a gente ganhar, a gente já leva mais um carro, tá ligado? Aí, ó. Tem um nível 3zinho aqui, ó. Foda-se. Vambora. Vão mais um. Vambora, filho. Você pode até ganhar, filho. Mas vai demorar, tá? Você me respeita. Vai ter que subir o morro. Ah, mano. Por que que eu fui achar a merda da árvore, véi? Ó o trem, ó o trem. Nossa. Agora eu me ferrei todos, véi. Pô, véi. Eu já fiz corrida morta. Eu já fiz... Vou subir aqui, Zé, ó. Redução da areia. Então, eu vou... Passei 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 ainda Vai pra vala Que hoje eu tô esperto Mais um pro Todd Respeita rapá Mais um pro Todd Ah rapá me respeita Ó Mais um pra vala Lancer Prefiro lancer Vamos de lancer Ali tava escrito Toreg ou lancer Agora eu escolhi o lancer Quando você ganha você consegue escolher dois carros mano Muito foda Mais um pra vala Hoje eu já matei foi dois irmão Que eu tô vida louca Você viu a queda perfeita do maluco Respeita só Olha ó tem mais um ali ó Vamos ver se tem um loot bom ali mano O negócio é esse mano a gente evolui Matando os caras tá ligado Ó Subaru WRX Mano O meu O lancer tá melhor O lancer tá melhor do que o Subaru Não é querendo tirar não Mas eu acho que o lancer é melhor do que o Subaru Tô vendo mais fumaça nenhuma Mano eu vou pra safe Vou ficar aqui não Achei um cara ali ó Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Que eu já tô sim mano Eu já tô querendo é todo mundo Eu sou de ninguém Vai Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Vamos pegar esse camarada aqui Ele tá vendo que eu tô indo na captura dele Tomara que seja bom Tomara que o carro dele seja ruim Não é não viu Porque tá chinelando Ah vai mais um pra vala Vai mais um pra vala Três Vai ver se eu não vou Não é possível que aquele lancer anda mais Do que a minha Torega Que esse lancer não anda mais Do que a Torega ali Lógico que anda Eu vou atrás Que nem saber não Que eu vou passar o rodo Bichão aqui é esquisito Eu vou fincado Na ladeira Caramba Torega do mano tá andando também Pra caramba Valeu Rapaz o lanciazinho mano Olha o lancia Como é que é Ah mano Me atrapalhou o lancia Perdi Essa eu perdi Essa eu não tenho Perdi Essa eu perdi Mas é porque O lancia me atrapalhou Porque o cara bateu também Você viu Mas tá valendo mano Bora jogar mais uma Bora jogar mais uma O deltazinho Eu percebi que é sinistro Você viu como é que o delta tava Lancia é delta É nível 2 Ele tava me passando Tem que prestar atenção Nessas paradas Eu acho que ele compensa Mais do que esses carros aqui Vamos lá Vamos começar Vamos pra dentro Vamos pra dentro Galera Eu vou fazer a configuração Que eu falei com vocês Tomara que dê certo Nível dificuldade Eu vou fazer o seguinte Vou ligar o controle de tração E vou deixar o câmbio automático Pra me ver Como que vai ficar O carro vai ficar mais As pampas Tá ligado Ó Aqui ó Eu já meto a ré Rapidão Ó Fragou Eu acho mano Que vai se sair melhor Que eu não vou precisar Passar de marcha E o carro vai se reagir Melhor Não sei Deixa nos comentários aí Se eu fiz certo Vou testar mano O negócio é testar Liguei o controle de tração Fica aqui ó Você Você com o controle de tração Aqui ó Ó lá Ele fica ligado mano Ó E não deixa sem pavalo Ó Ô mano Uau mano Vou fazer os testes Eu tô fazendo os testes Tem que melhorar Ó Vou cair lá na pedreira De novo Porque é lá na pedreira Que é o fluxo mano Não tenho o que fazer Vou cair lá na pedreira É o melhor lugar que eu achei Sempre tem alguém Tá ligado Sempre tem alguém E você não passa raiva mano Esse carrinho aqui é muito foda Olha ó Já tem uma ali em cima Vamos ver o que que tem ali em cima Nossa Um office teu vino Nem queria produção Nem queria Só que parando Paranéis Ele é tração traseira Ah não Nossa Agora nós estamos com o carro Pô O pai é de deixar na manual Ó Não Eu vou ter que voltar pro manual Véi Vai ter jeito não Vou ter que voltar pro manual Pera aí Deixa eu colocar no manual isso aqui Ah não dá pra colocar no manual Véi Vou ter que esperar Acabar o evento Tá Beleza Vambora Ah lá Porque o manual ó Com o manual você consegue esticar Mais as marchas Tá ligado Eu acho que isso aqui Foi burro que eu fiz Mas tá valendo Pelo menos nós temos carro Pra competir agora Vamos cair pra dentro Zé Cair pra acabar de regaçar Todo mundo mesmo Olha isso Zé Olha como é que esse carro sobe Nossa Esse office devino é muito foda Ô louco Tô parecendo Tarzan Nossa mano Eu entrei na safe Zé Antes que o tempo acabe Ô você tá pegando um atalho Mano Eu entrei na safe ali Sem querer Você viu Nunca tinha entrado Não Eu entrei pra ver mesmo De colher Tá ligado Nossa esse carro aqui Anda demais mano Nossa Essa esteuvina aqui Ela é Snipe Vou buscar Eu quero você Vem cá Eu tô demais Vem cá no papai Vem cá Vem cá Vem cá Coisinha linda Vem cá Vem cá Vem cá Não corre não Corre não Isso aí Já vai pra vala É pra que lado É pra que lado É pra cá mesmo Bora Já fica aí Já fica aí Não é possível Que eu não vou Não vou dar conta Desse cara É muita árvore Véio Tá maluco Vou passar nessas árvores aqui Vou passar Nossa senhora Ganhei ainda Eu achei que eu não ia ganhar Não mano Essa foi difícil Essa foi difícil Ganhei dele Primeiro Mais um Mais um pra vala Eu posso escolher o que Golfe Urus Urus Total Eu não vi o que tinha embaixo Eu não vi o que tinha embaixo Mas é Urus Vamos de Urus Tamo de Urus Eu não vi o que tinha embaixo A safe tá vindo Ó Tem um poste aqui Poste macan Não Vou continuar com a minha Urus Deixa eu ver O que que tem aqui Ó De RS2 Não Tô de boa Tô de Urus Né nego Urus aqui É duzentão Ó Deixa eu ver Deixa eu ver o que que tem aqui Nossa só tem nada aqui mano Não Vão de Urus Urus Dá pra gente levar mano Essa aqui dá pra gente levar de Urus Nossa Vou trombar com um agora Ó Ó Ó o 2 ali Ó o 2 ali Ó Peguei Peguei Onde é que nós vai Vou Vou passar o rodo irmão Toca que se foda Não é assim Que as bandas toca Vou entrar aqui pra dentro aqui Que eu tô com pressa Com Deus aí viu Vou entrar pra dentro aqui Porque Tô afim de vazar Redução da arena E a arena tá reduzindo E eu tô passando o rodo Tem boi não O negócio é passar o rodo Bora A Urus é campeã Passei Mais Urus Toma o cerão Pra dentro Que eu tô demais Da conta hoje Quem que vai ser o próximo Mano No manual É bom Ó Vão de que Galar de Spider né Nó velho Que que eu escolhi Que que foi isso aí Não pô Tava bem de Urus Mano Por que que trocou velho Eu esqueci de cancelar Mano Tempo Ah apesar que isso aqui Isso aqui é esquisito Hein Ah mano Eu tô de Urus Vem cá pai Vem cá Vem cá Vamos conversar nós dois Isso Vamos conversar nós dois Quando é que nós vai Bora Fih Uai O que que deu O que que deu Vou atrás dele Fih Não sei por que que eu não tô Aceitando ele não Aqui ó Vou pegar um aqui ó Cagando Vem cá nego Cheguei Zé Reivindica logo Senão você vai pra vala Peguei Nossa Tava proibido de reivindicar Ah agora eu reivindiquei Quando é que nós vai Fala pra onde é que nós vai Isso aí Vou contigo Bora Que eu vou passar no seu rosto Sem Sem estampa Bora então Bora que eu tô de galardo Uhul Vamos mais um Passar mais um pra vala Vem comigo No Mais um pra vala Uhul Vambora Dois O que que eu posso escolher A cura A cura A cura A cura Nessix Nível 9 Apesar que a galardo Poderia ser boa né Mas deixa eu pegar o nível 9 aqui Vem pra dentro de mim Ae o sino toca E eu já fico como Como é que eu vou Vambora Que eu vou pegar o nível 10 Tô passando o nível 10 Tô passando rodo de geral Ae Ae mais um pra vala Ae mais um pra vala Uhul E a série tá fechando É só assim mano Pra gente pegar o nível 10 Ó Meu primeiro carro nível 10 Ó Runiga Runiga Puta que pariu Nego Nego Uhul Ótimo Boa não Nossa Eu tô descortão agora Quem que é o próximo Aproveita que eu tô Hoje Hoje eu tô como Hoje eu tô pesado Cadê Vem cá nego Vamos conversar nós dois aqui Tá com medo Fica com medo não Fica com medo não Que na rua é pior Vem cá que eu tô caçando Hoje eu tô caçando Ô mano O negócio é você ir pra cima Dos caras mesmo Não tem boi não Aqui ó O cara da macan correndo de mim Não corre não Filho do mazunha O cara tá querendo Irmão Ô véi Para de correr Pronto Agora é eu e tu Aí eu vou lá e rodo A macan é boa Viu mano Mas não aguenta o nível 10 aqui não Nível 10 é pesado Irmão O bagulho pega é 200 Eita Volta Volta Olha se eu tivesse que meter marcha ali Tava fudido Aventador 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 Ô véi Qual que era melhor Aventador ou Runiga Eu acho que eu dei mole Eita porra Agora eu tô esquisito Cai pra dentro de mim Que eu sou isso tudo aqui mesmo Que vocês tão vendo Vai Pra onde? Oito quilômetros Vambora Não é possível Que essa daqui Eu não vou ganhar O Arthur que tava comigo Naquela sessão ali Aí Ô mano Não é possível Eu sou o único nível 10 E vou abandonar o bagulho Aí não Tinha um pro aqui Tinha um pro aqui Ô mano Vou jogar Vou perder Porque Alá mano Desroda Filho de uma Zunha Mano Antes eu tivesse com Runiga Eu dei mole no final agora Não vou conseguir chegar lá não Nossa Que ridículo É pra fuder o rolê Tava levando Ah porra Vou perder com o carro nível 10 É isso mesmo que vocês tão vendo Perdi de vacilo Culpa minha Perdi De vacilo Perdi de vacilo Mas tá valendo galera É a vida Todo mundo É assim mesmo Mano Deixa nos comentários aí Eu errei Em ter pegado a aventador A Rune O Rune Gantava muito melhor E eu dei mole Demorou? É nóis rapaziada Vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Aprendizado Melhoramos muito Quero ficar melhor ainda É nóis Valeu E fui